Fala jogador, fala jogadora, Rocket Air na área com mais um vídeo de Strinchenas e Entranhas do Undecember. Lançou o demo, já está disponível para você entrar no Steam apenas para PC, tá? Para mobile ainda não, pode entrar no Steam, cria sua conta se você ainda não possui uma, baixa o jogo para o seu PC e comece a jogar. Eu já baixei, já fiz um personagem, vou estar criando um personagem aqui com vocês para a gente dar uma olhadinha, vou mostrar um pouquinho do jogo nesse vídeo. E aí, é óbvio, né? Depois começam aí o destrinchamento das entranhas do jogo e os vídeos com as dicas para vocês. Então vamos dar agora uma olhadinha no Undecember. Aqui, pá. Então, fazer o personagem. Vamos botar aqui... Eu não sou tão novo aqui, aqui assim está bom, já com as rugas na pele. Botar um cabelinho partido aqui e tal. Grisalho. Vamos botar aqui... O Roncatoco. Vou dar uma pulada aqui nessa cinemática aqui. Então, ó, a gente começa aqui... Numa taverna. Opa. Isso aí é parecendo mais uma balista. Aqui eu estou no topo aqui, ó, gente. Vocês não dá para ver, não, ó. Essa taverna está pendurada nas costas de um dinossauro gigante. Aqui eu peguei três itens. Aqui é como se fosse um tutorial. Então eu vou escolher um desses itens aqui. É óbvio que eu gosto de que aqui tem uma varinha. Deve ser para você jogar estilo arcanista. Lembrando, o jogo não possui classes, ok? Você vai ter diferentes habilidades dependendo das armas que você utilizar. Então aqui tem arco, uma varinha e uma espada cega. Não precisava ser... Você podia ser enferrujada. Precisava ser cega. Então, espada cega. Vamos fechar aqui o inventário. Movimentação toda no mouse, tá? Não tem como colocar WASD. As teclas, as letras vão ser utilizadas como hotkeys para soltar as habilidades. Então aqui tem uma quest inicial que é para... Derrubar o dinossauro, entendeu? Vou encontrar, na verdade, encontrar o paradeiro de pan. Então aqui eu vou matar uns cabuclinhos aqui. Mata esses compadres. Muita poção, tá? Esse jogo é um jogo onde você vai estar spamando muita habilidade. Controlando o seu mana. E... Muito mob. Então vai fazer muito uso de poções. Você vai começar a colecionar poções nesse jogo. É diferente do Diablo Immortal. Porque o Diablo Immortal tem uma quantidade menor de mobs. Você só tem três poções. As habilidades tem um cooldowns longos. E esse jogo não. Esse jogo você vai perceber agora não. Porque está muito no inicinho. Então ele está só te ensinando como é que é. Mas veja que eu já tenho 32 poções de mana e 32 poções de cura, tá? Então isso é por quê? Porque você vai estar precisando... Você vai spamar. Você vai spamar as habilidades. Vai precisar ficar recarregando. E você vai estar matando muito mob. E vai estar precisando recuperar a sua vida. Aperta o K para entrar aqui no tabuleiro das runas. Eu tenho três runas aqui. Essa aqui. Vamos botar aqui no meio. Uma runa para usar com a espada. Runa de ataque. Essa aqui precisa do arco. Está vendo ali embaixo? O arco escrito em vermelho. Então como eu estou sem arco, eu não consigo usar essa runa. E eu tenho aqui uma bola de fogo. A bola de fogo dá para usar. Não está... Aqui, olha. Todas as armas. Então dá para usar. Então eu vou estar botando aqui a bola de fogo e o ataque ali. Aqui do lado, você pode colocar então na hotkey. Quando você clica aqui do lado. Então eu vou botar o combo aqui na Q. Bola de fogo no W. Pronto. Abre a cancela. Muito obrigado. Agora aqui já estou com as habilidades. Vejo o meu mana descendo ali, né? Ah, o primeiro boss. Deve ser bem fraquinho. Muita esquiva. Viu o tanto de esquiva que tem um altão de poção que está caindo. Esquiva faz muito sentido num jogo em que você espama ataques. A esquiva, ela... Faz muito mais sentido do que no Diablo Immortal. A gente nem vê muito isso por lá. Então, olha. Está vendo aqui? Destrói aqui os baúzinhos. Olha, olha, olha. Ignora não. É um pouco chatinho ter que ficar quebrando esses baús, essas caixas. Mas você nunca sabe o que você vai encontrar. Até o momento em que você já está tão carregado que você pensa assim. Ah, perder meu tempo quebrando essas coisas. Não. Pode ser que seja, né? É a poção inferior, como está dizendo aqui. Vamos ver aqui. Escadinha. Não, aqui não tem nada. Para onde que eu vou agora? Que eu não estou entendendo. Aqui... Ah, é aqui embaixo. Aqui. Mais um outro daquele... Não pode nem chamar isso de boss, né? Então, achei o Pan. Olha o bichão ali. Aí, só dá uma clicada para ativar, né? Para fazer a interação com o cenário. Não vou pular o Cinematics aqui, não. Então, aqui, olha. O cara vai empurrar aqui para preparar a balista. Vai dar uma mirada onde que está mirando. Está mirando ali na... Na cabeça do bicho. Puxa a flechinha. Tom, hein? Aí, dói, hein? Na frente da orelha, ali na... Na costeleta. Foi na costeleta. Derrubou o bicho. Não sei se o som falhou ou se realmente não tem som nesses Cinematics aí. Então, agora... Estou aqui. Paparapapá. Ah, ó. Recompensa. Recompensa de cima é fixa. Então, ganhei uma peça de equipamento. É que eu escolho uma dessas três habilidades. Ataque com salto. Eu gosto muito. Porque é a habilidade de ataque. A gente está com nível baixo. Então, mais habilidades de ataque. Muito bom. Rolar. Muito defensivo. Não tem necessidade. Deve ser para você sair do perigo. E você rola para outro lugar. Pode servir também como melhoria de movimentação ao longo do mapa. Não sei. Talvez. Mesma coisa da teleporte. Veja que aqui. Você rola. Você ganha mais 10% de taxa de desvio. Teleport. Você ganha resistência elemental. Hum. Interessante. Mas eu vou pegar ataque com salto. Porque eu gosto de me mover. Rapidamente. Então, eu vou botar aqui. O ataque com salto. Aonde que eu vou botar ele? Acho que eu vou botar ele aqui. Qualquer coisa, depois eu troco. Você pode tirar. Você aperta o botão da direita. Você tira. Com o da esquerda, você coloca. Tá? Então, não precisem ficar muito preocupados. Quanto a isso, não. Então, vamos lá. Ah, eu não coloquei. Eu não coloquei uma letra. Para o salto. Vou botar na letra E. Selecionar. Aqui. Pronto. Beleza. Aê, garoto. Embora as habilidades Q e E não tenham um cooldown. Eu posso spamar. O salto tem um cooldown. Ele já demora um pouquinho. Acho que é o quê? Uns dois segundos? Vamos ver aqui. Quatro segundos. Quatro segundos. Se não tivesse esse cooldown, eu ia sair pulando igual um canguru pelo mapa. Para me mover mais rápido. Olha o tanto de esquiva que tem. Opa. Ó, agora sim. Esse sim é um chefão, hein. Aquele outro lá era um chefinho. GG, papai. GG, papai. Vamos ver o que é que... Ah, eu esqueci de usar... Cadê? Eu ganhei aqui, ó. Tem uns equipamentos aqui para eu usar, ó. Vamos botar aqui. Então, vamos ver. Essa que está na bag. É a branca, né? A que eu estou usando agora é a azul. Como que ele faz a comparação dos itens? Ele não compara... A comparação, pelo visto, é feita no olho. Não tem, tipo... Mais... Ah, aqui vai subir tanto, aqui vai descer tanto. Você tem que fazer a comparação no olho. Ok. Aí aperta o I, sai fora. Sobrevivente, vai em frente. Então... Desbloqueou encantamento de item. Então, cheguei na cidadezinha. Gente, é isso. On December, baixe o demo. O jogo, então, já está disponível para estar testando. Imagino que esse demo vai estar disponível até o dia 12, quando é o lançamento global. Eu vou jogando mais um pouco por aqui. Devo abrir uma livezinha. E a gente vai conversando aí. Beleza? Fica atento. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o sininho. Se inscreve para receber as notificações. E não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Até! Tchau!